Boa tarde galera do Baixo Aqui Jogos, eu sou o Bruno Micali, eu estou aqui ao lado de dois, três magnatas, dois magnatas aqui da EVGA, que é uma montadora que faz chips gráficos, de computação gráfica, todos os gamers devem saber, eles competem diretamente com os consoles, e eu estou aqui ao lado do Jacob, ele é o gerente de produtos para a marca em escala mundial, e com o Berman, que ele é aqui o nosso diretor da América Latina, e bom, vou fazer umas perguntinhas pontuais aqui para eles, principalmente pessoal, um panorama do mercado, como que, a gente vai falar um pouquinho sobre como que eles estão vendo o mercado agora com os consoles da nova geração saindo, como eles pretendem fabricar, fazer essas montagens competindo com os consoles da próxima geração, a gente está falando aí graficamente em Xbox One e PS4, Playstation 4, então para começar, Berman, queria que você me falasse um pouquinho dos planos da EVGA para o Brasil, e o Jacob também, como que vocês pretendem, aí no ano de 2014, entrar forte no mercado? Bom, basicamente, este ano no Brasil, nós vamos ter um crescimento explosivo, o Maxis Gold é um segmento gamer, por isso nós temos o compromisso de seguir fazendo inversões no Brasil e apoiar a este segmento, porque o cliente nosso, enfim, é o usuário final, então o usuário final são os que vêm aqui para, antes de fazer a compra, tratar de conhecer a tecnologia e elegir a marca que eles querem ou querem uma afinidade, qualquer marca. No, em 2014, basicamente, vai ser seguir fazendo inversões, mais projetos, vamos diversificando em outros produtos como como o gabinete que vem aqui atrás, que se chama Hadron, vamos a ter outros produtos complementarios para ser o ecossistema para uma computadora basicamente EVGA, que será Powered by EVGA, então está falando, vai ser o Keyboard, Mouse, Gabinete, Black & Mind, Tarjeta de Video e Font. Então, basicamente, vai ter um ecossistema e vamos tratar de dar um pouco mais de opções ao usuário final aqui no Brasil para elegir produtos a nível mundial, basicamente. Como vamos fazer isso? Trabajar com nossos parceiros aqui no Brasil, o segmento online está crescendo, ou seja, muito agressivamente no Brasil, ou seja, gente que se está diversificando e também estamos tratando de convencer, mais ou menos, qual é a diferença, ou seja, entre EVGA e todas as outras marcas que há hoje no mercado. Por exemplo, garantia, se alguém compra um produto de EVGA em Estados Unidos e o traz a Brasil, nós aceitamos esse produto, ou se compra aqui localmente no Brasil e não o cubre depois dos 12 meses que normalmente dá um retail ou distribuidor, nós tratamos de ajudar para cubrir a garantia a nível global. Por quê? Porque, enfim, nosso produto tratamos de ser um ponto de vista diferente das outras marcas que queremos dar o melhor serviço. Não somente o melhor produto, mas também dá a cara se alguém paga muito dinheiro para uma R$7.80. Ou seja, tem que ajudá-lo, não? A ver como se pode solucionar nós localmente. Por isso é que no ano passado contratamos outra pessoa que faz mercadeo técnico e também soporte de RMA. E o próximo ano temos outras ideias que, possivelmente, vamos ter outras pessoas no equipe aqui, que vai trabalhar principalmente também com mais serviços como vocês no Brasil. Para divulgar, não? Todos estes novos produtos porque há muita competência no Brasil. Há muita gente que produz muitos produtos localmente, não? Então, tem que convencerlos. Por que pagar um pouco mais por um produto de EVGA, não? Compará-los e também, mais que tudo, incrementar a visibilidade da marca, não? No país, não? E fazer outras coisas interactivas a través de mídia social, não? Há muitos programas designados ao usuário final, não? Para dar-lhes a graça por apoiá-los nos últimos cinco anos em Brasil, não? Basicamente. Legal. Legal você ter destacado aí, Berman, essa questão da fabricação nacional. A gente sabe que o Brasil é um país que tem aí diversos problemas, questões burocráticas. É um país que, ainda que a gente tenha aqui no Brasil facilitações, algumas pontes aí que facilitam, principalmente, as peças de hardware e de informática. O setor de informática, hoje, no Brasil, ele é muito disseminado, né? Então, legal você ter destacado esses aspectos, porque o consumidor final brasileiro, ele é bastante exigente, né? Principalmente o usuário de PC, né? E eu imagino que, por exemplo, Jacob, vou fazer uma perguntinha aqui em inglês, já traduz pra vocês. Jacob, eu posso imaginar que você é um gamer. Então, como um gamer, você pode desenvolver algumas coisas grandes para nós aqui no Brasil. Então, o que você pode dizer sobre esses trabalhos no desenvolvimento de hardware, de jogos de jogo? Como você vê o mercado hoje em competição, em uma escala nacional e global? O jogo em consoles, Xbox One, PS4 e PC? Eu acho que você pode ver com o Xbox One e o Playstation 4 que a arquitetura dessas consoles é realmente bem similares ao PC. Eles tomaram muitas influências do PC. Então, eu acho que com isso sendo dito, o PC tem meio que se tornou a plataforma ultima de jogos. Eu quero dizer, é um Playstation, é um Xbox One, mas é melhor, né? Então, eu acho que, especialmente com a próxima geração, você vai ver muitos jogos de console que são facilmente adaptados para PC, mas ainda só com melhores gráficos e melhores features e, você sabe, surround, como nós temos aqui. Então, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para PC. E para o EVGA, você sabe, nós estamos muito próximos à comunidade. Nós estamos muito ativos nos foros, nos redes sociais e todo esse tipo de coisa. Então, nós realmente entendemos o que o jogador quer, o que eles precisam, o que eles nos pedem todo o tempo, e nós tentamos deliver esse produto. O preço, se você vai comparar um sistema de PC com uma configuração de, mais ou menos, como o que custa hoje um Xbox no Brasil, ou um Playstation 4 no Brasil, a diferença é muito grande. Então, eu acho que essa diferença vai atraer o usuário final a comprar mais, ou, ao menos, considerar comprar uma PC antes de ir a comprar uma consola. Por quê? Porque a tecnologia em uma PC pode fazer um upgrade mais através de uma consola, não. O último foi cinco anos que saiu um Xbox. Então, esse é um ponto bastante importante. Eu creio porque, como mencionaste, a gente exige o melhor e vai querer que constante vai ser um upgrade. E com um Xbox ou um Playstation 4, não se pode fazer isso. Legal você ter mencionado isso. Tem um amigo meu que costuma brincar. Ele diz assim, ah, vocês falam em próxima geração, em geração seguinte, nova geração. Eu tô sempre na nova geração. Então, é legal. Ele é um jogador de PC, hard gamer. Enfim, a gente brinca muito com isso, né? Tem essas brigas aí de fanboys, essas discussões, né? Eu tenho um amigo meu que é um PC gamer, um hard PC gamer, e ele conversa com todos, tipo, ah, você tem Xbox One e PS4, e eu sempre estou na próxima geração. Eu tenho PC. Então, você está procurando a próxima geração e eu sempre estou na próxima geração. Então, é legal. Existe essa pequena discussão acirrada entre os jogadores de PC e os jogadores de console. E, realmente, eu concordo com o que você falou, Perman, porque em termos de valores, se a gente analisar hoje no mercado um valor de um Playstation 4, ainda mais aqui no Brasil, a gente sabe a frustração que isso está sendo, né? É preciso dizer frustração, porque o preço é frustrante mesmo para todos os brasileiros, para todo mundo, para o mercado. A própria Sony disse isso, né? Não sou eu, não somos nós que estamos dizendo. E o preço do Xbox One, tudo bem, ele é um pouco mais dentro, mas se a gente analisar o preço de um console, né? Ou seja, a gente fala aí em dois, três, quatro mil reais, o que a gente pode fazer com esse dinheiro? Um baita de um PC, né? Sendo que depois a gente só precisa atualizar esse PC, principalmente, o componente principal do PC para videogames é o gráfico, que é a placa de vídeo, né? Então, vocês também enxergam dessa forma que com o mesmo investimento de um Xbox One, de um PS4, vamos falar nesses dois consoles agora, a gente pode investir num PC da NASA, pode-se dizer, né? Se eu usar o mesmo dinheiro como comprar um PS4 ou um Xbox One, pode comprar um PC, um PC da NASA? Como um PC da NASA? Sim, totalmente. Sim, porque eu acho que a tecnologia vai mudar muito rápido. Ou seja, e a competência às vezes exige que você siga inovando, porque se não, depois você vai ficar atrás, como disse o teu amigo. Ele exige que ele é sempre o melhor, e está preparado a pagar isso. Então, nós queremos oferecer essa opção aqui, e não somente em Brasil, mas a nível mundial. Legal, e o PC é legal que ele tem o seguinte, ele é muito utilizado principalmente por jogadores de shooters, né? As a shooter gamer, what can the gamers expect, the shooter gamers can expect from EVJ in the next, in the next year and in the next generations? So, I think with the, the thing that we're really focused on is, EVJ has, of course, we're all hardware, right? So, graphics cards, motherboards, power supplies, now we have a case, and you continue to see EVJ expand into other categories as well when we see that we have a product that can fit there and make a real difference. So, that's kind of the direction that we're going. On the other hand, we also have a lot of tools available for gamers, like EVJ Precision, can monitor your frame rate, can show you your clock speeds while you're in the game. So, that kind of gives a lot of features for the gamer, and not just first-person shooter gamer, but all gamers, really. Gamers in general. Right. Yeah. 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 It's something that you can think for the gamers, it's something made for the gamers, it's something made for the gamers. You can see the temperature as well. Yeah. So, temperature, clock speeds, your frame rate, your frame rate, you can see all that right in the on-screen display we call OSD. And another thing that actually is releasing quite soon, and this is actually from NVIDIA, but of course works on EVJ graphics cards as well, it's called Shadowplay. And what that does is, it's similar to a feature that Sony announced in the PlayStation 4, where the system is always recording like your last 20 minutes of gameplay. So, you can always go back, so if you're playing a first-person shooter, you don't have to think about, oh, I need to start recording now, I need to stop recording now, I'm gonna fill up all my hard drive space. You can know that it's always recording in the background, your last 20 minutes are always saved, so if something cool happens, you got it on video, right there, automatically, right? So, that's kind of another feature that gamers can expect to see pretty soon. Oh, cool, cool. O Jacob destacou here some great info, Jacob. He's got some really cool aspects here about this monitoring, the monitoring, this monitoring that a EVGA does about the game, the gamer, the player. He's got here a feature of the PlayStation 4, which records the last 15-20 minutes of the game, I don't even need to confirm that number, but the PlayStation 4 has this feature of the gravation, and EVJ has this so much, right? So, really, it's really cool this highlight for the gamers that a EVGA is giving. It's with a strong line for the market, we're watching it very close, and the PC comes, again, more and more, as a main platform for the player. Today, the PC is high, I believe, we're watching the market close, I believe that this is a market that passes by high and low, the PC is low, the PC is high, the PC is high, and it's a constant constant moment in the market, for a long time, right? I believe that this will be the main platform. And, so, to finish, I think we got some good information, I'd like to thank you, but before we have another question, which is the favorite game? What are your favorite games? Mine would probably be, I think, Call of Duty is my favorite game. Yeah, yeah, Call of Duty is my favorite. I don't know what yours is, what's yours? Probably Battlefield, yeah. I just, I just played, got a chance to play Battlefield 4, and it looks great, and I played in the beta, it was great, so, looking forward to that one. How are you? And you? Well, I have two fans of shooters. My favorite game is, look, I really like the hack and slash, but, if we're talking about shooters, I'm a big fan of Battlefield, I'm a big fan of Battlefield. Yeah, because, in Battlefield, Call of Duty is also very cool, Call of Duty is a shooter faster, we can say that he is a spiritual successor of Counter Strike, because it's a faster action, the Battlefield is more tactical, you have a final message for the people of Baixak Jogos, for the millions of readers, millions of readers that will read this interview? I think that, in the next year, we will have products that are specifically made for gamers. This niche, basically, we have gaming in our blood, this DNA. So, I think that there is a market that has a void for other products that we are making now, that, in the next year, in Brazil, will come with more continuity. They always search, search, and sometimes they don't find it, so they buy it in the United States, and they bring it here. I prefer to give it here, locally, with local guarantee, and give it the best service possible, for long term, to the users, and give it the thanks for the support. Cool, cool, cool. There is a Berman, there are important aspects, like a guarantee, the Brazileiro likes a lot of this, the security, very cool information, there is already everything, cool, cool, great. I hope that it is very good, because the competition is always healthy. Thank you, Berman. Thank you, Jacob. Thank you. Bruno Micali for Baixak Jogos. Thank you, guys. See ya. A CIDADE NO BRASIL